Música Respeitável público, sejam todos bem-vindos ao Arena Circo. Rio Verde vai curtir um dos maiores espetáculos do Brasil. Seja bem-vindo à Arena Circus em Rio Verde, no Shopping Buriti. Fala pra eles, tem que usar máscara. Ah, uso obrigatório de máscara, tá bom? Venha curtir, venha se divertir com segurança. Uso obrigatório de máscara, álcool em gel em todos os setores do circo. Vem! Música